Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Vamos por aqui mostrando as atualizações aqui na data de hoje e tem novidades sim. Se aqui na cabeceira a gente não percebe grandes avanços há algum tempo, na parte da esplanada de estacionamento os avanços acontecem de verdade. Vamos chegar até lá. Vou mostrar que tem piso novo lá na área da esplanada, bem juntinho ali. Do Tapume, bem pertinho lá do centro de experiência. Tem uma área nova ali, totalmente concretada, deve ter sido feita no finzinho da tarde ou na noite de ontem. Então o concreto desceu por aqui, acredito que tenha vindo diretamente da rua, talvez. É possível que a bomba consiga alcançá-la na parte externa ali da rua e trazer o concreto direto pra cá. Então aqui está essa grande área concretada aqui na esplanada juntinho da rua aqui. A grua está exatamente no local em que eu queria estar, né? Vou mostrar um pouquinho mais lá de perto. Parece que lá embaixo. Estão começando a trabalhar com as... Politrizes ali, ó. Aquela é fantástica quando a gente vê a máquina trabalhando. O rapaz pilota o equipamento. Vai sambando ali de um lado pro outro, né? Vamos girar aqui pelas costas da torre, pela contra-lança. E aí eu vou pra outra varandinha ali. Aí eu consigo ver se a grua se movimentar. Eu dou um jeito de sair de lá. Vamos entrar por aqui. Vamos torcer ali pra operar a máquina. A gente acompanha. Ali o equipamento trabalhando. Agora eu fico de olho no moitão aqui também. A grua está logo ali. A partir daí a gente acompanha o trabalho olhando por esse lado, ó. Agora eles estão ajustando o último cantinho por ali, ó. O limite da concretagem, né? Antes do rapaz continuar ali. O trabalho é vontade de ele entrar aí e escrever. Ou não com o dedo, viu? A gente fazia isso quando eu era criança, nas calçadas, né? O pessoal concreto cimentava lá. A gente lá escrevia, colocava o pé, colocava a mão. E acabava ficando pra sempre ali. Dificilmente a pessoa arrumava depois, ó. Está fazendo ali o limite do fim desse concreto. Onde depois, acreditei, eu vou ficar os dilatadores ali, né? Os espaçadores pra dilatação do concreto. Se fica todo preso ali com a expansão do concreto, acabam surgindo rachaduras. Então fazem aquelas juntas de dilatação. Quando a área concretada é grande, dessa forma. Então aqui deve, daqui a pouco, esperando o rapaz ligar a máquina ali. Acho que não vou dar sorte, não. Deixa o moitão estar ali, ó. Vamos ver se eu dou a sorte aqui. De acompanhar a máquina trabalhando. Mas parece que vai ter que esperar um pouquinho ainda. Ali a área que ela já passou, alguém saiu caminhando por ali também, ó. Aquelas pegadinhas ali. Acho que ele vai ter que esperar um pouquinho aí o outro rapaz terminar. E desde ontem a gente vai percebendo essa movimentação. O que está acontecendo aqui no centro de experiência, né? Ontem que eu vi um dos vídeos no Twitter, alguém filmou aqui. O festival de luzes aqui no centro de experiência. Ainda tem o pessoal por ali, ó. Não sei se estavam fazendo os testes, se já estão retirando ali. Ou se ainda estão instalando. E a informação que chegou através até do portal Fala Galo, que eu vi ontem no Twitter. Talvez seja aí a comemoração do fechamento de mais uma parceria. Parceria da Arena MRVA com a AcelorMittal. Uma das fornecedoras aí de aço para a obra. Aqui do lado seguem com a montagem de pilares. Falando em aço, a quantidade de telas chegando por ali, ó. Elas estão armazenadas lá do outro lado do estádio. Não é do que cantinho na rua de trás, né? Estão sendo trazidas para cá também. Aqui montaram várias vigas aqui, ó. Então a colocação das lajes aqui também deve estar próxima. Deve estar próxima a essa alteração. Enquanto lá, ó. Eu vim aqui só para ver a máquina funcionando. Não começou, não. E esse espetáculo de luzes aí no estádio também deve ser acompanhado por essa iluminação que foi colocada aqui em cima. Em cima aqui da esplanada. Vários equipamentos são por aqui. Agora eu não sei se já foi feito ontem ou se será feito hoje. Vamos aguardar aí. Tem tanto aqui quanto lá na frente, ó. Devem fazer um espetáculo bacana. Ontem no próprio Twitter vi que as luzes estavam ligadas aí. Talvez fossem testes ainda. Então vamos aguardar. Se eu estiver tranquilo para vir aqui no momento, eu tento filmar um pouquinho lá. Não o evento, né? Que vai ser provavelmente ali, ó. Mas filmar ali a iluminação e ir de encontro ao estádio fazendo esse espetáculo bacana aqui para a gente. Eu vou aqui. Deixa eu passar lá pertinho para a gente ver. Melhor. Vamos sobrevoando por aqui, ó. Nesse momento não tem tanta gente aqui na... Nessa área também. Então todo equipamento instalado. Vários metros e metros de fiação aqui para iluminação. Vamos ver o que vai ser ou o que já foi. Vou procurar mais informações aqui. Talvez no próximo vídeo que eu soube hoje eu já tenha alguma informação nesse sentido. E ali na frente, a instalação das vigas no limite da esplanada também continua. Bem ali naquele cantinho. Mas está difícil chegar lá por causa do próprio Lindasho. Eu vou então sair por aqui mesmo, por esse lado. E encerrar por aqui também mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixe um like, compartilhe. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.